Museu da PUC Minas prepara programação especial para a garotada no mês de janeiro. Confira na reportagem de Daniele Domingos. Uma viagem ao passado, milhares de anos, época dos dinossauros e das feras gigantes. Esta é apenas uma parte das peças em exposição no Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. E nestas férias a programação é especial. Nós temos o Linneu, que é o símbolo do museu, que vai ter um tesouro escondido com ele. Nós temos um tesouro escondido na mata da PUC. Nós temos um tesouro escondido nas estrelas, nós vamos falar um pouco de astronomia. E temos um tesouro escondido do Peter Lund, que é o pai da paleontologia brasileira, que trabalhou aqui no século XIX em Lagoa Santa. À noite, na quinta-feira, nós temos uma programação especial, que é a reestreia de Uma Noite no Museu, que é o teatro embasado no filme do mesmo nome. Vitor trouxe os filhos para um passeio. Conheço o museu, já trouxe eles aqui mais de uma vez. E eu gosto, né, para eles aprenderem. Eu sou geólogo também, né? E as crianças contam do que mais gostaram. O que você viu de mais legal? Dinossauro! A caverna. De todas as atrações do museu, sem dúvida, a que faz mais sucesso é a caverna. Cada criança entra com uma lanterna e descobre os mistérios da vida na escuridão. O museu ainda conta com um planetário, borboletário, trilha na mata, exposições itinerantes e visitas guiadas. O acervo científico é um dos mais significativos da América do Sul. Aproveito para convidá-los para participar das férias no museu e para visitar o museu, que fica aberto o ano inteiro. A gente funciona de terça a sábado, de terça a sexta, horário de 8 às 17. Na quinta abre até às 21 horas. E no sábado, de 9 às 17. Venham participar das nossas atividades. E no sábado, de 9 às 17.